Olá pessoal, eu sou o Nelson Ricksil Vieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Vamos continuar com o nosso Eurofly 3. Já consegui completar os primeiros 10 voos com o Cessna, já tenho o Cessna no meu bolso e agora pessoal, continuando a formação, já tenho ali um novo avião para ganhar e o Piper Arrow. Então temos que voltar outra vez a fazer 10 voos consecutivos, neste caso não sei se é consecutivos ou não, mas acho que neste aqui é de classe onde não é consecutivo ainda, temos que fazer mais 10 voos com sucesso no Piper. E vocês pensam assim, então hoje vais trazer um tutorial igual. Não, não pessoal, quando nós completámos os primeiros 10 voos e ganhámos o nosso Cessna, depois de designar um aeroporto para o Cessna já designei, entretanto nós temos que começar outra vez com o Piper, ou seja, os próximos 10 treinos é feito com o Piper Arrow, mas os aeroportos já são mais complexos. É um aeroporto já com uma pista, enquanto o outro não tinha pista nenhuma, como era um quadrado, era um terreno aberto, onde nós podemos decolar e aterrizar à vontade. Este aqui não, já tem uma pista, a pista ainda por cima é diagonal, temos que fazer um alinhamento para a pista quando nós quisermos aterrar, ou seja, já vamos sentir muito mais a tridimensionalidade neste jogo e neste tutorial que vamos mostrar aqui, de qual que nós sentimos na primeira experiência de voo que nós tivemos. Então, sem mais demora, vamos então já partir para isso. Vamos aqui para a formação. E agora pessoal, a primeira coisa que me desbloqueou não foi no menu principal, foi aqui no menu formação. O menu principal continua igual, mas entretanto aqui no menu formação já se abriu aqui mais uma opção, esta coisa interessante aqui do Eurofly 3, nós vamos avançando e vamos desbloqueando coisas à medida que vamos avançando, que acho, eu gosto disso, acho que isso vai motivando, não é? Nós queremos ir abrindo o jogo, ir desbloqueando as coisas, acho isso interessante. Então, neste momento, quando nós acabamos a primeira série de 10 voos com o CESNA, ganhamos o CESNA e desbloqueamos esta opção voos de prática. Nós, se quisermos praticar algum voo, já podemos aqui com o nosso CESNA. Olha aí, ó. Pronto, mas eu não quero fazer nenhum voo de prática e vou dar a continuar a dar tabs. E temos aqui esta opção Piper Arrow, que eu optei por começar em espinho. Sempre que nós iniciámos uma nova, neste caso, uma nova formação, iniciei aqui uma nova formação, podemos escolher outra vez o aeroporto que queremos começar e voltei a escolher um aeroporto português, mas já não pude escolher aqueles 4 aeroportos iniciais que me deram para escolher quando iniciei a formação. Os aeroportos foram diferentes e depois é que eu descobri porquê. Porque realmente eles já são muito mais evoluídos, não são ainda daquelas super aeroportos, mas já é um aeroporto com uma pista, já é muito mais elaborado. E é por causa disso que eu quero trazer este tutorial aqui para vos mostrar como é que é esta segunda formação com o Piper Arrow. Vamos aqui dar ENTER. Acho que já fiz uns 6 voos. Outra coisa que eu quero corrigir é que eu disse que não sabia como ver os voos. Hoje em dia já sei como ver os voos que nós fizemos. mas também quero mostrar essa situação. Vamos aqui dar ENTER. Onde é que eu estou? Pronto. Estamos aqui no aeroporto de Paramos, em Espinho. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar a bateria do nosso aviãozinho. Outra coisa que eu também quero dizer, infelizmente, quando nós gravamos as músicas do país, elas ficam gravadas lá na exploração do mapa mundial, mas depois quando viemos aqui para voo, elas não ficam gravadas, temos que voltar outra vez a carregar, a não ser as músicas regionais. É engraçado que as músicas regionais, neste caso, como vocês se lembram, quando eu estive a gravar a exploração do mapa mundial, eu coloquei ali a região do Distrito do Porto com uma música e aqui, quando eu passo por essa música, ela toca sempre sem não ter que carregar nada de uma forma automática. Mas a música do país, não sei por que raios, não toca. Não sei se será algum tipo de bug, mas realmente não toca. Então, com o CTRL-SHIFT-B eu assinei o computador, agora com o CTRL-SHIFT-K, Liguei os computadores, não, com o CTRL-SHIFT-B, eu liguei a bateria. Agora com o CTRL-SHIFT-K é que eu liguei o computador de bordo. Agora, com o teclé, vou ver quanto de gasolina eu tenho. Tem 1300 e tal litros. E não vou estar a mostrar muito este avião, pessoal, não vou estar a perder muito tempo nessa situação. Depois vou mostrar quando estivermos em voo. O voo ainda é longo, nós depois temos que estar ali em checho, e depois eu mostro o computador com mais calma. Eu sei que este avião tem capacidade para 1800 litros, portanto eu vou pôr aqui 400 litros. a CTRL-E, vamos para 400, fica mais cheio, quase tenho que dar muitas voltas. Pronto. Vamos fazer o nosso avião árvore de Natal, que eu gosto de acender logo tudo. E SHIFT-S, liguei as da cabina. SHIFT-D, liguei as stroboscópicas. SHIFT-K, liguei as táxi. E esta só devia ligar quando fosse aterrar, mas eu gosto de tudo ligado, eu gosto do meu avião tipo árvore de Natal, como vocês sabem. Ligadas as luzes com CTRL-SHIFT-SD, K, P e L, vamos então ligar o motor com página acima. É mais um avião só de um motor, mas agora já não é aquele trator. Este Piper Arrow já tem um senhor motor, e já anda quase a 300 km por hora, já é um aviãozinho, quase menos. Tem quatro lugares, mas depois nós vamos mostrar isso de mais lá para a frente. Então, aqui em Portugal, neste tipo de aeroportos, só consegui encontrar três aeroportos. Este aqui de Espinho, que é muito pertinho de onde eu estou, não é? Depois também tem um em Mirandela, e também tem um em Chaves. O de Chaves é muito difícil de aterrar, porque é mesmo no meio das montanhas, a mesma frente para aterrar lá. Então nós vamos fazer um pouco mais tranquilo para a Mirandela, que assim vamos explicando um bocadinho mais como é que a coisa vai se fazendo. Portanto, vou proporcionar Control F8 para abrir aqui a lista dos aeroportos próximos. Caixa de combinação Portugal Espinho e 0 km. Temos aqui Portugal Espinho, que é onde eu estou. Portugal Chaves, LPCH 129 km, 50 graus a nordeste 9 minutos. Portugal Chaves, e agora finalmente, Portugal Mirandela, 131 km, 65 graus a nordeste 9 minutos. Aqui o Portugal Milandela vai a atos passos. E ele defendi-os o destino. Agora com Control Shift Q de Quacoa, e eu liguei a Control da temperatura, Control Shift S não funciona, este avião não deve ter radar de tempestade, perigo, é Jesus, mas não tem, eu vou precisar do Control Shift S, não funciona nada. Control Shift C, TKs ativado. Ativei o TKs, Control Shift E. Indicação de perda de sustentação. Ativei a indicação de perda de sustentação. Com Control Delete, desculpem. Sensores ativados. Com Control Backspace, ativei também os sensores. Com Control Shift F. Transmissor de rádio ligado. Ativei o transmissor de rádio, com Control Shift T. Transponder ativado. Ativei o transponder. Com 9. Vi que o controlador de aproximação é 118.6. Vou puxar com o Escape. Agora, Alt F. E digito o 18,6. SK 8 5 4. Damos-lhe as boas-vindas ao nosso aeroporto. Está ali aquele Chrome, que eu conheci aquele Chrome de algum lado. Aquele controlador, posso ver o nome de controlador com Shift 8. Este está o Ricardo Lusitano. Eu conheci aquele caralho. Vamos. Agora, posicionar F1. Para falar com a torre. E aqui já vamos ter mais opções. Entra para entrar na pista. Plano para criar um plano de voo. Repares para criar reparos. Ruay, atribuição de pista. Outra novidade. E take off para descolar. Olha, aqui já há algumas novidades. Pronto, nós já conseguimos. Vamos então. Aqui, acerta para baixo, vamos criar um plano de voo. Continua o tab sempre até a dizer. Seleciona o destino caixa de combinação Portugal-Mirandela. O que é que é isso? O Mirandela já está. É só dar sempre tab, nem para pôr descrição, nem nada. Filtro edição. Descrição do voo. Pedido caixa de combinação voo. Pedir voo. E o que eu ia fazer de pedir voo? Painel de controlo janela. SK 8, 5, 4. O seu plano de voo foi aceito. Defina o transponder para... 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1. Definir o código do transponder. 5, 2, 3, 1. Agora vamos abrir o hangar com o Shift-O. Vamos pôr o cinto com o Shift-B. Vamos destravar o avião com o B. Vou definir os flaps para 3 para baixo para me ajudar a travar. Fiz Ctrl-F, agora vou pôr 3. Onde eles apontam para baixo, sempre que nós travamos, a travagem é feita de forma mais rápida porque cria um vácuo e ele consegue travar mais rápido. Acho que já falámos isso noutro tutorial. Se não falámos, fica aqui falado agora. Vou já avançar. Não. Primeira coisa a fazer, pessoal, é eu saber qual é a pista que me é atribuída. Portanto, vou posicionar outra vez F1 e vamos para baixo até dizer... Aqui esta opção. Rowei, solicito a atribuição de pista. E foi-me atribuída a pista 1-7. Pode deslocar-se. Eu digo assim, posso me deslocar para quem? Eu não sei para onde. Eu não sei onde é que fica a pista 1-7. Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Pressiono Shift-Enter. E abri aqui as propriedades deste aeroporto. O andar certo é para baixo. É um aeroporto com uma pista. Então, é uma pista que vai desde a 35 a 17. 35, pessoal, sempre que identificam 35 ou identificam 37, são os graus. Ou seja, a pista é identificada conforme os graus. Dizendo-me pista 35, significa que a entrada para ela é 350 graus. Quando diz pista 17, que vê como foi atribuída, a entrada dela é para 170 graus. Tenho que movimentar nela em 170 graus. Ainda assim, olhem só o que é que me diz mais para além disto. Entrada 35, bravo, 100, 280. Entrada 35, eu só tenho que andar pela rua bravo e depois chegar ali às coordenadas. Entrada 35, bravo, 100, 280. E está a entrada da pista 35. É assim que significa estes números, pessoal. Andando para baixo. Entrada 17, bravo, victor, charlie, 520, 270. Significa que a entrada 17, que é o que me interessa, eu tenho que percorrer a rua bravo, depois a rua victor e depois a rua charlie e só depois é que vou ter a entrada 17, que é em 170 graus. Tudo em tridimensionalidade. O aeroporto já não é tão quadrado, pessoal. Superfície, ass. Pronto, então eu já sei que tenho que percorrer as ruas. Bravo, victor, charlie, até chegar à pista 17. Vamos a isso, vamos então acelerar. O avião até ali, até 15. Posso ir agora do hangar? Ok. Tem continuação. Procure a próxima parte.